Gente, estou aqui dentro do carro esperando o Alessandro, ele foi aqui na loteria, eu acho que não pode estacionar aqui, embora seja cedo, aqui é terrível para estacionar, então estou esperando o Alessandro aqui, e aproveitei para gravar um pouquinho, não vou descer do carro não, tá gente, é só para vocês verem um pouquinho, a gente está aqui na direção próxima à prefeitura de Cabo Feio. Então, vou deixar a câmera aqui, para vocês verem um pouquinho, e vou aproveitar para ir falando com vocês, tá, então gente, vamos estar balançando, eu queria pedir a todas as pessoas que entraram no nosso canal, por favor, se inscrevam, toquem naquele sininho lá, quem não se inscreveu, tá gente, e quando for para assistir o vídeo, por favor, antes de começar a assistir o vídeo, deixe o likezinho lá, põe aquele papo firmezinho azul, sabe, se ele estiver preto, põe ele azul, se ele estiver preto é porque vocês ainda não deram o like, aí vocês dão o likezinho, dão um clique nele, que ele fica azul, aquela mãozinha de papo firme para cima, né, aí você é o like, aí o YouTube vai ter, vai ver a frequência dos vídeos, vai ver que vocês estão gostando do vídeo, entendeu, e isso vai ser bom para a gente, por menos porque o nosso canal está em análise, tá gente. E também queria pedir a vocês, que vocês divulgassem, o mais que vocês pudessem, o nosso canal, tá, fizessem bastante divulgação, para que outras pessoas venham se inscrever, porque, é, o YouTube também está analisando isso, não é porque nós chegamos a mil, na realidade, né, na realidade nós estamos com mil e quatrocentos inscritos, né, mas o YouTube está vendo se o pessoal continuar se inscrevendo, se só parou nisso, entendeu, então é muito importante que outras pessoas se inscrevam, é muito importante que deixem o likezinho de vocês, e essas coisas se faz muito necessário para o nosso canal, porque vocês sabem, o nosso canal, ele é de utilidade pública, ele está aqui, é, nós começando assim, a gente, sem nenhuma pretensão, como a gente não está aí no caso, mas vocês estão vendo, olha, eu estou recebendo tanto, tanto, é, comentário, eu estou recebendo e-mails na minha caixa de e-mail, eu estou, é, recebendo mensagem dentro do meu, é, WhatsApp, né, as pessoas, né, as pessoas agradecendo, as pessoas contando as suas histórias, e dizendo porque que se inscreveram no canal, porque que são fã do canal, é, nem só do canal, já são fã, é, 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 de Alessandro, de mim, entendeu, nós são, é, sabe, nós estamos nos sentindo muito privilegiados com isso, nós estamos muito felizes com isso, é, graças a Deus, isso está ajudando a Alessandra a melhorar muito, eu tenho certeza que Alessandro vai ficar curado, um dia eu vou fazer um vídeo aqui, agradecendo, Deus e o mundo, Deus e vocês, quando, pelo menos, meu irmão está totalmente fora da síndrome, totalmente curado, por quê? Porque ele fala assim, ah, é, toda hora passa a carta de fiscalização, de como você está trabalhando, aí vem Alessandro, então, é, é, eu nem vi Alessandro, você já venha vindo, A loteira aqui abre nove horas, ah, então vamos lá da frente, tá, esqueci, é muito cedo, então tá, gente, eu vou, eu vou travar o vídeo, depois eu começo com outro, deixa eu ver, porque Alessandro já voltou, deixa eu dar assim com o outro, porque o meu irmão já vai ficar muito curto, então, gente, é isso, é, é, Alessandro chegou, eu esqueci que estava falando, é, ah, então, muita gente agradecendo, então, é, isso é muito gratificante para mim, porque eu sei que eu estou ajudando muita gente, agora eu tenho consciência que eu estou ajudando, entendeu, antes eu não tinha essa certeza, antes eu pensei que era só um modo de divulgação do canal e que vocês estavam só, é, assim, é, amando Alessandro, principalmente, tá, é, não digo nem a mim, mas amando ele, o jeitinho dele, o carisma que ele tem, a meiguice, a simpatia, a, a humildade, a simplicidade, a, a inocência, né, mas agora não, é, com os e-mails que eu estou recebendo, com os comentários, as declarações mesmo que eu estou recebendo no meu WhatsApp, gente, isso é muito gratificante, eu não posso falar nome de um de outro, mesmo porque são muitas pessoas, ficaria alguns de fora, também, é, ninguém me autorizou a falar nome deles, entendeu, então, a única coisa que eu, que eu posso falar é que eu estou muito grato e sei, e sei que, que essas pessoas que estão fazendo isso, elas sabem que eu estou falando para elas, então, eu quero agradecer do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, quero desejar um, dar um beijo grande no coração de todos, todos vocês, em particular dessas pessoas, tá, porque, é, embora não precisasse, parece que é um tipo de gratidão, e não precisa isso, tá, não precisa ser grato a mim, sabe, eu só quero dividir o que eu aprendi, eu só quero dividir o que eu passei, porque sei que muitas pessoas não precisam passar pelo que nós passamos, né, e, e assim, eu amo vocês de coração, eu queria conhecer um por um, eu queria dar um abraço em um por um de vocês, é, é, espero que um dia Deus possa proporcionar esse tipo de coisa, sabe, da gente poder se encontrar, já pensou, a gente fazer uma festa num clube grande e reunir todo mundo, o que bom, como bom seria, né, todos, todos, sem ficar nenhum de fora, seria muito bom, mas é aquilo, às vezes essas coisas não são possíveis por causa da dimensão do nosso país, por causa de, é, muitas pessoas não têm condição, né, de se locomover, mas é isso, mas eu quero que todos se sintam abraçados, todos se sintam beijados, sabe, são todos muito amados por mim e por Alessandro, e eu quero muito que vocês tenham certeza disso, tá, gente, não é só para que vocês assistam o vídeo, não é só para que vocês, que vocês dêem o like de vocês, sabe, porque, é, tá, é importante para a gente, é, seria importante porque o YouTube vai divulgar, vai apresentar as empresas, a gente vai poder ganhar um dinheiro, entendeu, a gente vai poder melhorar de situação, né, a gente vai poder, eu vou poder ter uma vida mais tranquila com o meu irmão, tá, é importante, é, mas não é o essencial, o importante para mim é o amor e o carinho de vocês, o importante para mim é o bem-estar de vocês, e vocês sabem disso, vocês conhecem a sinceridade do meu coração, é, vocês me veem no vídeo, e eu sou isso que aparece no vídeo, tá, eu sou assim mesmo, é, sou chorão, eu sou, é, é, me emociono com facilidade, é, sinto a dor do próximo, então eu sou isso, tá, os meus vizinhos aqui me conhecem, sabem disso, e vocês agora, né, que são minha família, né, minha família do Alessandro, não é só vocês, são nossas famílias, então vocês sabem, é, o que estou falando, né, então, gente, ó, eu vou travar o vídeo aqui, e vou, ali na frente com o Alessandro, você tem que ir na loteria, essa loteria aqui só abre 9 horas, a lá da frente abre mais cedo, né, acho que agora, cedo, e eu vou passar lá na outra, tá, então, ó, um grande beijo para vocês, ficam com Deus, tá, daqui a pouco a gente se fala novamente, tchau, tchau. Vai olhar para o Alessandro, ele só manda um beijo aqui para eles, que você não tinha mandado, tá, ele já mandou, tá, gente, tá, ele já mandou um beijo, um beijo, viu, olhar para frente aqui, para poder travar o vídeo, aí eu não sei qual coisa que vai pegar, a câmera já ficou ruim, tá vendo, ela ficou toda enfraquiçada, e eu não estou no sol nem nada, nem virado para o sol.